Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo, direto do Quintal Oficina, e dando continuidade ao nosso curso de refrigeração na prática. Mais uma vídeo aula pra vocês. Tirando a dúvida de muitos inscritos, tirar algumas dúvidas aí sobre nossos compressores, e vou ensinar vocês, no passo a passo, quando realmente o nosso compressor deve ser substituído. Vou ensinar algumas características dos compressores a vocês. Esse compressor aqui é um compressor hermético, constituído de três bornes de ligações. Uma bobina primária, de trabalho, uma de partida e uma comum aos dois bornes. Auxiliar, partida, trabalho ou marcha e o borne da bobina comum, que é o fechamento entre a bobina de trabalho e a bobina auxiliar. Ele é responsável para fazer a sucção e a compressão do fluido refrigerante no nosso sistema de refrigeração. Defeito mecânico, Defeito mecânico, Há um problema nas borrachas de compressão interna, problema na mola, problema no pistão. Ele perde a compressão e a sucção. Estando o estator funcionando, As bobinas sem alterações, Mas a parte mecânica de compressão e sucção ruim. Então ele tem que ser substituído. Quando está em curto, Eu vou ensinar vocês, dando fuga para a carcaça, Tem que ser substituído. E quando ele ainda dá uma resistência ômica, Mas há um travamento, Uma alteração na bobina auxiliar, Na bobina de partida, E o compressor não parte, Superaquecendo, Aumentando a corrente, A amperagem, E ele disparando, Pelo termostato de segurança, Nosso protetor térmico. Então, Esses são os principais defeitos. E vou ensinar vocês agora, O passo a passo, Como testar, Realmente, Um compressor danificado, Para ser substituído, No passo a passo. Na bancada, Ou na casa do cliente, Toda vez que vocês chegarem aqui, O cliente alegar, Que está com algum problema, Na parte do compressor, Vocês, Vou vir aqui para vocês verem, Vocês tiram, O jogo, Relé protetor. Jogo protetor, E o relé. Com o multímetro, Digital, Na escala de resistência ômica, Vou ligar aqui o teste, Bip sonoro, Bip sonoro, Vocês testam, Os borros de ligação, Vocês estão vendo que está tendo, Resistência, Resistência, Nos borros. Quando está em curto, Ele vai, Para o infinito. Outro teste, É o teste de fuga, Para a massa. Se ele estiver em curto circuito, Entre um dos bornes, De ligação, Da bobina comum, Do trabalho, Ou a bobina auxiliar, Não pode dar fuga, Para a massa. Se der fuga, Para a massa, Estiver em curto circuito, Ruim, gente, Tem que ser substituído. Esse não tem problema de curto, Na bobina, Nas bobinas, Não tem problema de curto, O nosso estator está com, Bom, Não tem problema de curto circuito. Testando que as bobinas, E os bornes estão bons, E não há vazamento, Para a massa, Vamos fazer agora, O teste energizado. Vamos reconectar, Aqui, O nosso protetor, De segurança. E o nosso, Relê PTC. Nosso relê PTC. E vamos conectar, Um cabozinho de força. Um no relê, Na bobina de trabalho, E o outro, No comum, No protetor térmico. Preste bem atenção, gente. Eu agora, Vou tirar aqui, O, O, Multímetro. Vou agora, Testar, A amperagem dele. Vou ligar para vocês verem. Esse compressor, Esse compressor, É de um quinto, Não, De um oitavo, Da TCanso. E a amperagem dele, É 0,6. Vou testar aqui, Para vocês verem. E vejam, A zoadinha, Que ele não parte, E a amperagem, Está super alta. Preste atenção. Para medirmos a amperagem, Colocamos, Em um dos, Em um dos, Cabos de força. Na casa do cliente, Vocês, Tiram, A tampinha do borne, E coloca, O alicate de amperimento, No fio, Do relê, Ou no fio, Do protetor térmico, Do termostato de segurança. Eu vou acionar ele aqui, Na nossa rede, Para vocês verem. Preste atenção aqui, Vou colocar na escala de amperagem, Para vocês verem aqui, A amperagem no passo a passo. Preste bem atenção. Que está dando, Uma amperagem de, 3,80, 3,7 amperes. E não partiu. Colado. Se deixarmos, Ele vai desligar pelo protetor. 3 amperes e 4, Quer dizer que ele está dando, 5 vezes mais a amperagem, Não partindo nosso compressor. Aí você pode dizer, Professor, Porque a gente não descola. Temos aqui, Um capacitor eletrolítico. Já está devidamente descarregado. E vou conectar aqui, Para tentar descolar ele, Nos pornos, Nos pinos, 2 e 4, Do nosso, Ele ptc. Para tentarmos vermos, Se descolamos. Vou ligar, Presta atenção, Azoadinha, Tom. Continua azoadinha, E eu vou ligar aqui, Veja aí a centelha. E ele não parte. Você está vendo a centelha? E que está, E que está, Carregando o nosso capacitor. Vou descarregar ele aqui, Veja aqui, Para vocês verem. Está descarregado. Vamos lá. Que não parte. Nem com capacitor, Eletrolítico, E nem, Com o relé. Chegando ao ponto, Com a superamperagem, De 3,25 amperes. E não parte. Vai chegar ao ponto, Que vai desligar, Pelo protetor térmico. Desligou, Está vendo? Clicou, Desligou pelo protetor. Então gente, Essa é a maneira, Vou desligar aqui, Essa é a maneira, Simples e prática, De se identificar. Se estiver em curto cicúltio, Vai dar entre os bornes, De ligação, Para a carcaça. Uma vez, Testamos o nosso relé, Os relés estão bons, O protetor térmico bom. Nós acionamos, Se a amperagem, Dê muito alta, 3,5, 3,7, Passando muito, E ele não dê partida, Problema na bobina de partida. Tem que ser substituído. Quando não parte, Ou em curto. Então galerinha, Chegando na casa do cliente, Vocês tiram, Testam os bornes, Testam se tem fuga para a massa, E, Certifica-se, Se o compressor, Está, Com alteração. Quem gostou, Dá aquele like, Se inscreve no canal, Faz um comentário, Compartilhe o vídeo. Espero ter tirado a dúvida, Dos nossos inscritos, Sobre os compressores. Essa é a maneira, De se identificar. Tanto no teste, Na bancada, Como na casa do cliente, Vocês fazem o mesmo teste. Já tem lá, Um borne de ligação, Só é tirar a caixinha, Protetora dos bornes, Meter o amperímetro, Em um dos fios, Testar a amperagem. Testou a continuidade, Viu que não tem fuga, Antes de energizar. Maceta é esse, Espero ter ajudado, Curso de conserto, De forno microondas, Conserto de ventiladores, E de máquina de lavar, No canal bastante adiantado. Toque no sininho, De notificações, Não pule os anúncios, E assista os vídeos, Até o final. Professor Marinho, Está se despedindo, E dentro da área, É nós, Direto do que está a oficina.